Eu sou o Leandro Viana e chegamos ao final dessa bombástica incrível segunda temporada de Fundação que foi muito sobre perdas e sacrifício, um episódio com muitas mortes, algumas até impactantes eu diria. Se vocês pararem pra pensar, ao total foram sete nesse episódio aqui, nesse décimo episódio e eu ainda tô digerindo ele porque tem muita coisa que eu gostei. Quem acompanha a nossa análise desde o começo lá, viu que a gente acertou aí diversas, muitas teorias mas ao mesmo tempo eu achei um episódio corrido, algumas soluções, muito Deus Ex Machina como por exemplo o cofre, assim ó, me incomodou demais o cofre, eu confesso pra vocês mas eu pensei muito e eu vou tentar assim dar uma explicação científica. Então nesse vídeo vai ter quatro teorias de quem é o mulo, muitas explicações e sem enrolação, aumenta o volume aí que depois da vinheta eu vou te contar todos os detalhes desse décimo episódio de Fundação. Eu já quero comentar sobre Harry Seldon ter atraído o Irmão Dia pra uma guerra eu falei pra vocês que tudo fazia parte do plano do Seldon e o Dia caiu que nem um patinho, trouxe toda a frota do Império porque ele é um idiota previsível e arrogante. Então depois que o Dia destruiu Terminus, ele queria fazer o mesmo com todo o planeta que tivesse sob a influência da Fundação. E aqui a gente vê a integridade do Bell Riosi, porque realmente não faz sentido essa chacina que o Dia propôs. O recado já foi dado e uma destruição generalizada vai contra todos os princípios. Só que o Irmão Dia não tá nem aí pra isso, o ego dele é muito maior ele toma o controle da nave e pede pros navegadores pra fazer o salto. E aqui a gente percebe então que Robert Mello enganou o Irmão Dia porque as naves, elas começam a saltar pro lugar ocupado pelas outras naves fazendo então que elas se destruíssem numa reação em cadeia. E eu gosto dessa explicação porque foi dado várias pistas em vários episódios que isso ia acontecer. Eu falei pra vocês que tinha certeza que aqueles implantes no braço do Mello eram importantes e que teria essa reviravolta aí com os navegadores que eles iriam ajudar o Robert Mello de alguma forma. Óbvio que foi uma surpresa pra mim saber que o braço ali, que no braço do Robert Mello estavam as coordenadas de salto pra destruir ali a frota imperial. Não tinha como adivinhar isso também. Aliás, os navegadores dessa nave tinham noção que ela seria uma missão suicida mas estavam dispostos a pagar esse preço pra que o resto deles vivessem em liberdade. Logo, eles aceitaram aquela proposta lá do Robert Mello. E como eu falei pra vocês, o momento que o Robert Mello mexeu com o Dia ali no episódio passado chamou ele de ontem, fazendo com que o Dia tirasse ele daquela cela e levasse pra sala de comando esse foi o momento que o Mulo, o vilão ali do futuro disse que o Mello perfurou a pele do império. E a partir daqui a gente tem uma cena brutal entre o Dia e o Bell Riosi com muito sangue, porradaria, soco na cara parecia ali que a luta só ia acabar quando um deles morresse e eu fiquei espantado quando o nosso imperador ali saiu vitorioso, né, forçando o Bell Riosi a entrar naquela câmara de descompressão. Só que aqui entra um grande pulo do gato que eu aceito, tá pessoal? Porque eles trocam de lugar ali por causa daquela tecnologia, aquele dispositivo que nos foi apresentado no começo da série da temporada ali com o Robert Mello. Então existe uma conexão, tá ligado? Desse jeito a gente tem a primeira morte com o irmão Dia sendo jogado pra fora da nave, pro espaço. E eu achei genial porque o Dia tava se achando demais e perdeu a luta sendo humilhado, assim, nesse truque barato. Eu só acho que ficou nas entrelinhas tudo isso, essa explicação. Podiam ter mostrado um flashback ali de uma conversa entre Bell Riosi e Robert Mello sobre esse dispositivo, com o Bell ele ficando a par do plano e tudo mais. Como os saltos já foram ativados, não tem como parar. O Bell Riosi já tinha aceitado o plano do Robert Mello que matar ali alguns milhares de pessoas salvaria a vida de milhões. E nisso levam a constante ali pra única cápsula de fuga que tem oxigênio só por 24 horas. E eu achei engraçado que ela não falou o nome verdadeiro pro Robert Mello. Ela simplesmente fez uma brincadeira que é o estilo dele, assim. E a partir daqui, o Bell Riosi e o Mello vão tomar um vinho ali com o gosto da bunda da Becky. E eu achei a cena muito bem feita porque a gente tem ali dois homens que sabem que estão prestes a morrer e os dois parecem sim assustados, nervosos com a situação e é tudo muito angustiante, né? Tu saber que o fim tá chegando ali em questão de segundos, né? E eles tão cagados de medo, olhando pela janela tentam conversar sobre o vinho pra ficar à vontade ali. Me lembrou muito uma cena do filme Não Olhe Pra Cima, da Netflix onde tá o pessoal tentando sim ter uma conversa normal pra desviar a atenção lá da morte que vai acontecer, sabe? Então tivemos a segunda e a terceira morte mas, pessoal, eu não duvidaria sim que esses personagens voltassem na próxima temporada. Eu, em particular, prefiro que não aconteça mesmo gostando muito dos personagens porque tem que existir essa sensação de perda mas, né, vai saber o que passa na cabeça dos roteiristas. Mas chegou a hora, porque eu quero falar do maldito cofre que chegou do nada e resgatou a constante e dentro do cofre a gente encontra o Poli e toda a população de Terminus. O Céu não aparece e diz que esse sempre foi o plano sacrificar Terminus pra que a fundação, assim, sobrevivesse. E aqui eu achei um puta Deus Ex Máquina porque foi uma solução tirada do nada. Não tinha como adivinhar isso nunca. E eu não gosto disso, mas eu vou tentar dar uma explicação, assim pra te convencer a entender o que tá acontecendo. Só um pequeno parênteses, porque eu falei a expressão Deus Ex Máquina e talvez alguém não conheça ela porque ela vem do latim ali, na origem lá dos teatros da Grécia que é quando um roteiro, ele é solucionado de uma forma improvável sem lógica alguma, às vezes até de maneira ofensiva como se não se importasse, assim, com as coisas que estão acontecendo com que as coisas fizessem sentido. E eu enxergo isso aqui. A série arranjou essa solução do nada pra mim. Mas mesmo assim eu vou fazer a contraparte, a parte da defesa e vou tentar explicar de uma forma científica porque pra quem não me conhece, eu sou formado em matemática tenho mestrado em matemática então eu vou utilizar, assim, desses pequenos conhecimentos de física aí pra te convencer que tudo isso que aconteceu pode ser verdade. Então te liga só. Quando a Invictus, ela se choca ali com términos ela criou uma singularidade e ocasionou uma energia gigantesca. O Polly, ele até explicou no episódio passado, assim, algo parecido, dele transformando ferro em ouro que era tipo transformação de energia em massa. Então o cofre, ele se aproveitou da energia liberada da Invictus pra alterar a sua própria massa. Vai anotando aí a explicação, tá, pessoal? Porque o cofre, ele é um espaço físico ali em 3D e nos foi explicado que ele contém o espaço-tempo dobrado que nem o primeiro radiante, por exemplo. Então términos tem muita massa, assim, sendo convertida em energia. E o cofre usou dessa energia pra dobrar o espaço-tempo e se tornar maior. Ele tipo que vai comendo ali a energia e crescendo e voalá! Tudo que existia no planeta agora existe no cofre e por isso que as pessoas sobreviveram. Se vocês pensarem no nome do episódio, que é Mitos da Criação, nos remete à Arca de Noé, né, que salvou o povo, ali as espécies do dilúvio. E aqui o cofre salvou da destruição do planeta. Não tem problema tu não ficar convencido com essa minha explicação, com o que aconteceu, mas, por exemplo, aí os fãs de Doctor Who podem deixar nos comentários como a TARDIS funciona, que pra mim é praticamente a mesma coisa, tá? E a gente tá falando de um mundo, por exemplo, que tá há 25 mil anos mais evoluído que nós. Dá pra aceitar que existe uma tecnologia suficiente pra isso? Porque imagina só, pensa assim, ó, 200 anos atrás, se tu falasse pra alguém que iria existir um chat de vídeo pelo celular que tu vai conseguir se comunicar com uma outra pessoa no outro lado do mundo, assim, em tempo real. A pessoa ia falar que isso aí é bruxaria. E convenhamos, né, meus amigos, ninguém aqui consegue explicar isso, como isso funciona, né? A gente aceita porque a gente vê. Então, dá pra gente acreditar que nesse tempo se descobriu a capacidade de dobrar o espaço-tempo ali, o tempo e espaço, de falar de teletransporte no meio de uma física quântica. Isso dá pra aceitar muito mais fácil do que os mentálicos, por exemplo. Mas, dito tudo isso, o meu problema é que foi um deus ex-máquina tirar essa solução, assim, do nada pra resolver esse problema. E se tu gostou dessa minha explicação, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso pra ajudar aqui o nosso nerdverso. Eu já quero fazer um convite aí pra vocês participarem do nosso clube de assinaturas aqui do Nerdverso, tá, pessoal? Nós temos três níveis diferentes, onde vocês podem, claro, além de ajudar a gente a manter a qualidade do podcast e dos nossos vídeos, vão poder participar também de um grupo exclusivo com os integrantes, podem votar em assuntos dos próximos podcasts, além, claro, de participar de vários sorteios mensais pra lives no Instagram, pra itens exclusivos e também pra participar do nosso podcast aqui. O nome de quem faz parte do clube sempre aparece aqui do ladinho, então, assim, ó, muito obrigado a todos vocês aí. E eu vou deixar também os links na descrição desse vídeo, caso vocês queiram participar do clube. E entrando no arco que envolve a Demerzel, que vem numa atuação poderosa, falando ali pro Crepúsculo e pra Rue, que ela ainda ama o Cleon primeiro, mas, por causa da sua programação, ela não tem como confiar se esse sentimento aí é verdadeiro, sabe? Essa mesma programação aí, que não deixa que a Demerzel, né, que ela não deixa que ninguém substitua aquele dispositivo, ou que ela dê informações de como fazer isso. E uma de nossas apostas foi confirmada, que a própria Demerzel, ela que contratou lá os assassinos pra matar o Dia no episódio 1, só que daí vem a grande surpresa. Ela fez isso utilizando da sua programação pra incriminar a Saref e acabar com essa besteira de casamento que iria dar fim pra dinastia genética. A Demerzel, sabendo que tem que matar o Crepúsculo e a Rue, que são as mortes 4 e 5, ela fica de novo arrasada pela culpa. A atriz Laura Birner ali merece uma indicação no próximo Emmy, com certeza. Que atuação, meus amigos! Demerzel é uma personagem cheia ali de camadas. Os episódios finais mostraram todo o talento da atriz, assim. Outro detalhe legal é que o Crepúsculo, antes de morrer, ele se aproveitou da situação e colocou a tinta verde que tava no dedo no pescoço da Demerzel, marcando ela, né? E daí a gente relembra aquela conversa que ele teve com a Alvorada, que isso era sinônimo de traição. Logo, o Alvorada, ele se ligou na hora, assim, que aquela prisão da Saref era tudo jogo sujo. E o meu problema aqui nesse arco é que tudo parece muito corrido, sabe? Porque essas coisas são resolvidas, como, por exemplo, o Alvorada e a Saref fugindo de Trentor. Eu também falei que isso ia acontecer, né? Era uma possibilidade muito forte. Mas foi demais pra mim ali que a Saref falou com convicção que tá grávida. Pô, mas é a fecundação mais rápida da história, tá ligado? E aqui pode estar também um arco de uma próxima temporada bem legal, onde existe um filho ou descendente deles que pode ser o legítimo herdeiro do trono desse império por direito. E a gente poderia ter um arco tipo Guerra Civil ali, porque muitas pessoas viram aquela transmissão do Alvorada fake. Então pode existir um mito que ele ainda esteja vivo e exista a guerra entre as pessoas que apoiam os herdeiros contra os que apoiam a dinastia genética. Aqui seria ali o Império se quebrando ao meio mesmo, porque é uma trama política, assim, que eu enxergo que pode ser explorada na próxima temporada. E eu tenho mais uma teoria, assim, sobre quem é o mulo, mas eu vou deixar pro final desse vídeo, tá? Porque antes, eu preciso falar da Demerzel, que descongelou ali três novos Clions pra dinastia genética não morrer. e é uma cena até assustadora, porque tem movimentos sincronizados dos clones, tem as falas sincronizadas, como se fossem robôs, e fica claro, então, que os Clions, eles só são fantoches nas mãos da Demerzel ali. Mas, o importante nessa cena é que ela tem o primeiro Radiante, e daí, meus amigos, as possibilidades são infinitas. A gente pode teorizar muito, porque ela pode aprender a usar um Radiante pra se libertar dessa escravidão, talvez seja a chave ali pra acabar com essa programação mesmo, ou pode ser a sementinha criando um vilão muito mais forte surgindo pra uma quarta temporada, porque a inteligência da Demerzel, combinada com o conhecimento do primeiro Radiante, pode colocar o Império como algo muito poderoso. Mas, claro, existe a possibilidade da Demerzel se juntar com a Gale na luta contra o Mulo, já que cada uma tem o primeiro Radiante e talvez possam se comunicar. E por que não tudo isso fazer também parte do plano de Harry Seldon e ele pode ver o que a Demerzel planeja pra antecipar os seus movimentos. Como eu disse, as teorias aqui são muitas e podem mandar nos comentários aí que vocês acham delas, também em vinhas de vocês, tá? E por fim, chegamos em Ignis e eu tava totalmente errado sobre Harry Seldon, acho que ninguém aqui imaginou o que aconteceu, né? Pois Harry Seldon não é um robô, meus amigos, eu também considero essa explicação um tipo de deus ex-máquina, tá? E aqui vamos à explicação. A Gale disse que ela e o Harry tinham ali uma ponte de sensações compartilhadas onde um podia sentir o que tava acontecendo com o outro e por causa desse vínculo a Gale usou seus poderes pra enganar o guarda e substituir o corpo que tava ali com o Seldon criando uma mega ilusão pra enganar todos. Isso me incomoda um pouquinho assim porque é como se a Gale ela tivesse juntado todas as joias do infinito da Marvel ali, ficado super ultra mega poderosa e ficar contando ali os números primos é o que fez o pensamento ficar escondido. Mano, tudo isso é muito conveniente, sabe? Mas enfim, eu não vou aqui me apegar a esses detalhes porque os mentálicos que restaram juraram lealdade a Gale e afirmaram que todos agiam de acordo com o controle mental da Thelen. Lembra que eu falei lá que teve até um guarda no episódio que tava chorando como se estivesse fazendo algo contra a vontade e que lembrava muito ainda o filme Corra? Tá aí a explicação. E a partir daqui veio algo que eu sabia que ia acontecer porque simplesmente no começo do episódio quando tá aquele anteriormente fundação que passa uns flashbacks tem uma fala da Thelen dizendo que vai trocar de corpo e aparece a droga da imagem do menino Josiah. Daí não, né, Dona Apple? Então, com a Thelen possuindo o corpo do guri ali, ela tenta matar a Gale e nisso Salvor Harden intervém e acaba morrendo ali junto com o menino Josiah. E aqui então estão as mortes seis e sete do episódio. Eu confesso que eu fui pego totalmente de surpresa com a morte de Salvor Harden porque pra mim ela era uma personagem mega importante assim que ia até o final da série. Logo, não me surpreenderia também que ela voltasse de algum jeito. Mas essa morte serve pra falar ali que o futuro ele pode ser mudado. O que me dói o coração é que a Gale ela perdeu o planeta família o namorado e agora viu a filha a própria filha morrer, velho. É desgraça demais, tá ligado? Mas passado isso a Gale e o Harry eles fazem um acordo assim de entrar no sono criogênico juntos acordando uma vezinha por ano pra verificar o progresso dos mentálicos enquanto eles formam a segunda fundação durante 152 anos. O Harry até disse algo bonito no final que às vezes as pessoas querem muito desistir de algo mas as lembranças dos entes queridos fazem elas continuar eles têm assim que usar essa dor pra seguir em frente nesse momento que é pra ser uma honra ao sacrifício por exemplo que Salvor Harden fez. E aqui temos o final da segunda temporada com o vislumbre do próximo grande vilão o Mulo que sente a presença de Gale e precisa encontrar e destruir ela a qualquer custo. E agora chegou o momento que eu prometi pra vocês um pras teorias de quem pode ser o Mulo porque a que eu mais gosto é a mais simples ele é apenas alguém aleatório no rolê as coisas não precisam estar sempre conectadas mas enfim teoria 2 seria que o Mulo ele seja filho de Huber, Mellon e Constance ele pode ter crescido assim com ressentimento da fundação porque o seu papai foi morto tentando ajudar a própria fundação e vai culpar a Gale por destruir a sua família por ele crescer sem o pai e antes que vocês venham aqui me xingar dizendo que não faz sentido assim porque a história dá um salto de 152 anos meus amigos qualquer cápsula criogênica ou Mulo pulando de corpo e corpo que nem a Thelen fez isso explica muito fácil e agora vamos para a teoria número 3 que é o Mulo ser filho de um outro casal sim de Sareth e Alvorada e aqui já engloba então que ele pode ser o herdeiro do trono e culpa a fundação por ter vivido exilado deixo para vocês também pensarem um pouquinho sobre isso porque agora a quarta teoria eu preciso que abram a mente porque ela é louca demais imagina que o Mulo ele é um experimento clone que a Demerzel vai criar para tentar entender e influenciar o primeiro radiante imagina que esse visual do Mulo é apenas uma distorção uma ilusão e na verdade o vilão é o próprio Mondia é o Lipace ali com uma aparência mais estragada sei lá eu falei para vocês que era viagem demais de qualquer maneira eu Leandro prefiro que seja alguém aleatório e é isso aí gurizada o vídeo aqui já está longo demais eu me excedi um pouco se algum inscrito por exemplo tiver uma cápsula de criogenia para me emprestar me avisa aí porque assim eu não estou afim de ficar esperando até a terceira temporada eu quero dormir acordar e assistir ela mas aproveita e me diz também qual foi a melhor luta dessa temporada de fundação se foi a luta sangrenta do dia contra Bell Riosi ou se foi Lipace peladão lutando lá contra os assassinos mandem nos comentários o que vocês acharam do episódio da temporada se concordam com minhas explicações com minhas teorias não esqueçam também de conferir o nosso podcast a gente se encontra em um próximo vídeo por aqui é isso aí gurizada tchau tchau tchau